Bicentenário da Independência. Depois de dois anos, moradores de Patos de Minas voltaram à Avenida Getúlio Vargas para assistir ao desfile cívico-militar. O Bicentenário da Independência do Brasil foi marcado em Patos de Minas pela tradicional sessão cívica e pelo desfile cívico-militar aqui na Avenida Getúlio Vargas em Patos de Minas. Milhares de patenses participaram do evento e acompanharam de perto as solenidades. Para o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, a data deve ser lembrada como um marco pela conquista da liberdade do povo brasileiro. Hoje nós comemoramos o Bicentenário da Independência, 200 anos do grito de liberdade, do grito de independência. Eu acho que nós temos muito a comemorar, nós temos que celebrar. O Brasil é um país que viveu muitas dificuldades, muitas crises, mas todas as grandes nações foram forjadas dessa forma, também passaram por muitas crises. E a responsabilidade de fazer um país melhor é de cada um de nós. O comandante da 10ª Região de Polícia Militar de Patos de Minas, André Colli, lembrou a importância da Polícia Militar na Independência do Brasil e principalmente da Polícia Mineira. É mais um dia a se comemorar, mais um dia simbólico de 200 anos da independência do Brasil, durante os quais, todos os 200 anos, estava aqui a sua Força Pública Mineira garantindo a segurança do cidadão mineiro. Nós, como instituição mais antiga de segurança pública no Brasil, temos 247 anos. A Polícia Militar de Minas Gerais, obviamente que não com esse nome, mas estamos presentes aqui fazendo a segurança do povo mineiro já há 247 anos. Então é um motivo sim de muito orgulho para nós podermos estar aqui, desde a época do Brasil Império, passando pela República, Estado Novo, por todas essas fases, garantindo justamente isso, aquilo que está no nosso DNA. É o ir e vir com segurança do cidadão mineiro e de todo o cidadão brasileiro que frequenta aqui o nosso estado. A sessão cívica na Avenida Getúlio Vargas começou por volta das 8 da manhã e terminou às 9. Logo em seguida, aconteceu o desfile cívico-militar. Os patenses compareceram em peso e disseram ter gostado daquilo que viram. Reportagem de Flávio Souza. Obrigado. 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 Obrigado.